A gente começa essa edição mostrando que um imóvel pegou fogo na tarde desta quarta-feira no bairro Itapebuçu. Duas crianças estavam sozinhas no imóvel no momento. Um comerciante conseguiu arrombar uma grade e resgatar os pequenos. Entenda como foi na reportagem. O incêndio começou por volta das três horas da tarde e produziu uma enorme nuvem de fumaça. O fogo atingiu o apartamento que fica no último andar desse prédio, localizado na rua Emília Trindade, no bairro Itapebuçu. Usando uma machadinha, esse comerciante conseguiu arrombar uma grade e retirou o Pedro, de apenas seis anos, e a irmã dele, Sofia, de dez. A vizinha deles chegou aqui no depósito gritando que estava incendiando a casa e tinha duas crianças presas. Eu liguei para o corpo de bombeiro e imediatamente fui para lá, quebrei o cadeado com o machado e retirei as duas crianças com vida. Sem salvo. Não deu para mim entrar mais porque da fumaça. Uma fumaça muito preta, já estava nas crianças e elas já estavam até tossindo. Muita balada com o corrido, a mãe das crianças contou que deixou os filhos sozinhos em casa para ir rapidamente ao supermercado. Foi coisa rápida, deu ir no mercado, deixei a chave pendurada. Só que então, como o meu menino viu pegando fogo, ele acordou ela numa madona só, ela não viu a chave, aonde estava a chave pendurada. Então foi onde ela começou a pedir socorro, o cara foi ali, fez a boa ação, graças a Deus a ele, agradeço de ajudar. Logo após o resgate das crianças, o corpo de bombeiro chegou ao local e conseguiu controlar o incêndio. Mas o fogo destruiu todo o imóvel. De acordo com o tenente Aguiar, uma das paredes ficou bastante comprometida e deve ser demolida. A residência ficou completamente destruída, até a estrutura dela comprometida, das paredes. Mas felizmente ficou bastante danificado. Mas graças a Deus ninguém ficou ferido e o incêndio está controlado. A suspeita é de que um curto circuito tenha provocado o incêndio. As crianças que estavam lá dentro, na hora, relataram que perceberam algum problema na parte elétrica, da iluminação de um dos quartos. O que você acha que pode ter acontecido, Oswaldo? É difícil saber. A família é de Cachoeiro de Itapemirim e morava no imóvel há cerca de oito meses. Ruth alega que, diante das condições do imóvel, vinha tentando mudar para o apartamento do segundo andar. Eu queria passar a bondade baixa. Ela falou que não ia, que já tinha gente na frente e tal. O Corpo de Bombeiros alerta que o curto circuito é o principal causador de incêndios em residências e destaca a importância dos cuidados com a manutenção da rede elétrica. Muitos dos incêndios em residências são originados a partir de problemas na fiação elétrica mesmo, fiação antiga. Nem todas as pessoas, eu sei que têm condições de fazer uma renovação, mas é preciso avaliar sinais de desgaste na fiação, de 10 em 10 anos pelo menos fazer uma revisão, chamar alguém que entende um pouco, se possível, se a pessoa tiver condições, fazer uma troca, toda a fiação da residência. Isso por segurança. Felizmente foram apenas danos materiais e as duas crianças não se feriram.